E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Mano, eu tô falando aqui pra vocês já tem um tempo, que quando o canal chegar em 13 milhões de inscritos eu vou trocar de carro ou de moto. Eu tenho essa meta aqui no canal, que a cada 1 milhão de inscritos a gente acaba trocando de moto e dessa vez eu tô pensando em fazer a meta, só que trocando de carro. Que no caso, seria o Corvetão, né mano? Super mentira, tá ligado? É moleque, é moleque. Esse carro aqui é o carro dos sonhos, né mano? Esse carro aqui é um sonho de criança meu, que eu consegui realizar. E bichinho é barulhento, né mano? Tá ligado aqui? Eu fui até numa loja de carro e comentei com vocês que eu queria trocar ele em outro carro, né? Que teria a possibilidade. E hoje, eu tô chegando num consenso aqui galera, que a questão é que eu não quero nem trocar de carro. Porque no fundo, eu tô muito chateado em passar o Corvette pra frente, em vender meu Corvette. Porque mano, esse carro aqui, velho, ele é show, ele é sensacional. Então mano, dá muita dó de vender ele. E eu notei que eu tô indo na loja e eu tô pagando muito pau pros Porsche, tá ligado? Tô pagando muito pau pros Porsche. Não sei se é porque quando eu comprei o Corvette, eu tava pensando em comprar um Porsche. Eu sei que mano, eu olho qualquer Porsche na rua e eu fico assim, deslumbrado, sabe? Pisca os coraçãozinhos assim no olho. E é justamente isso que eu quero ir lá na loja pra decidir assim, pra pensar. Se eu realmente quero um Porsche e se eu vou comprar um Porsche. Porque se a ideia de repente for comprar um Porsche, a gente pode fazer diferente e acabar nem vendendo Corvette, né mano? Mas pra isso, eu preciso dar uma olhada, eu preciso saber o que tá acontecendo mais ou menos, sabe? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o caranga, vamos abrir aqui, né? Olha que doido, vamos entrar, vamos dar aquela ligada. Ah é, pro bicho esquentar, né moleque? Vamos lá na loja, vamos ver o que que tem por lá. E a gente vai decidir, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ser bem sincero com vocês esse vídeo, eu vou ser bem claro. Então vale a pena vocês ir junto comigo até a loja. Já vamos deixando o like aqui nesse vídeo, que ajuda a gente demais. E quem ainda não for inscrito, se inscreve aqui pro canal bater 13 milhões de inscritos o mais rápido possível. Que em 13 milhões, vocês já tão vendo, que vai ter novidade, né mano? Vai ter novidade. Vamos esquentar aqui, ó. É, mano, fala, você não dá dó, velho, vender esse carro. Não, mano, é tão, é nervoso, mano. Então é o seguinte, partiu. Vamos ver se o Eduardo encontra comigo lá. O Eduardo também queria dar uma olhada nos carros. E bora lá, moleque doido. Vamos aí, quem sabe nós não tá em busca já do nosso carro novo. Quem sabe a gente já não decide aí o que que nós faz, né? Bora lá. Galera, cheguei aqui, o Eduardo veio junto comigo, porque o negócio é o seguinte, mano. Eu tô bem na dúvida aqui de qual que pode ser o próximo carro. E igual comentei com vocês, eu tô com bastante olhar, assim, pra Porsche, né mano? Porque da última vez que eu vim aqui, eu queria comprar uma Porsche, acabei levando Corvette. E agora, mano, eu tô sentindo, assim, uma vontade imensa de trocar o Corvette por outro carro. E eu tô notando que essa vontade minha tá girando, girando e caindo no Porsche, tá ligado? Tá florando. O Carlinho tá de prova. Fala aí, a primeira vez que eu vim aqui, eu queria o Porsche, não queria? É isso. E agora eu tô pensando em trocar o Corvette no quê? No Porsche. No Porsche, mas eu não sei que Porsche, hein? Fala aí, se eu não tô mais perdido que segue tirotem com o Porsche. Então, mas dentro do nosso perfil você já sabe, né? Então, mano. A bananeira eu não recomendo. Então, não tem nenhuma panameira aqui pra gente dar uma olhada, né? Não, não, não. Vai ter aqui agora, aqui, pra gente ver a 911, que é um forte candidato, assim, que a gente pode pegar, né? Um carro que dá pra gente, de repente, vender o Corvette e pegar ela, não sei, sabe? Que é esse carro aqui, mano. Essa daqui é a Porsche 911, tá ligado? Ó pra vocês verem que carro brabo, mano. Os rodão dele, tamanho das rodas, pra você ter uma noção. E é um carro bem forte, mano, é um carro que, provavelmente, aí, conseguiria dar pau no Corvette, entendeu? Eu acho, né? Eu diz o Carlinho que ganha do Corvette. Eu acho que o Corvette dava trabalho aqui, mano. Eu não sei não, hein, Carlinho? Esse Corvette perde o sinal, velho. Será? É? Vamos apostar os documentos? Não sei. Ô, Bruno, vem aqui. Vamos apostar os documentos. Vem aqui, Braia. Braia. Ô, Braia. Você conhece o Braia? Braia, Braia. É o Braia. Ele acha que o Corvette dá pra 911. Eu acho que dá, velho. Dá? Ô, Eduardo, vem aqui. O que você acha? Esse é dos meus, moleque, esse. Ah, aí, aí, aí. É o meu, moleque. O cara que é 15-0-21, rapaz. Mano, ó, eu tô comentando aqui que o negócio é o seguinte. Eu tô querendo trocar de carro em 13 milhões, né? Só que eu tô vendo que eu tô rodando, 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 rodando. E eu tô caindo na Porsche. Você tá entendendo que eu tô caindo na Porsche? Porque, tipo assim, ó, eu olho essa aqui e falo, meu Deus, sim. Eu olho aquela lá daquele lado, eu fico pensando também. E a Velarde também. Eu acho que, tipo assim, eu tô querendo um carro alto, só que esportivo, mano, eu acho. Não é o Macan S. Macan? Esse aqui é um carro alto. Vamos fazer o seguinte. SUV, Macan S. Ô, Carlinho. O que você quer um carro mais esportivo ali embaixo é aqui, meu. Então, esse aqui é esportivo, né? Vamos mostrar pra galera aí que tá chegando aí agora. Dá uma ligada nele, Carlinho, pra nós sentir aqui. Olha, quantos cavalos tem esse carro aí mesmo? 370. 370? Mas o Speed Buster vai pro quê? Uns 400, boneco? Ih, Corvette tem 460. Já bengou, então. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. 460 de origem. Ai, meu Deus, meu Deus. Vai assuntar o menino. Meu Deus, velho. Vai assuntar o menino. Ó. Mano, a parte mais louca dele é a traseira, tá ligado? É a traseira. Só que, mano, esse aqui é um super carro, tá ligado? É um carro muito esportivo. Olha isso, velho. Olha isso. O bagulho pancada, mano. Só que, galera, tem uma coisa desse carro que eu confesso pra vocês, que eu acabei não curtindo muito, que é o espaço aqui dentro, sabe? Eu vi que a Porsche 911, carreira, ela tem um espaço interior bem pequeno. Tipo assim, ó, cabe o Carlinho ali de boa, cabe eu aqui, só que aqui atrás, mano, é um pouco pequeno. Isso aí, Carlinho, eu não consigo notar, sabe? É, então. O espacinho aqui é bem menor, só que, mano... Será que você já teve dois no Versa também, mano? É, mas dá uma acelerada aí que a galera vai entender o porquê que esse carro aqui é tão brabo. A parte mais louca é a turbina, que é a subia. Logo em seguida, né, galera? Quando se baixa, mano, a turbina dá aquela subia. Ó. Essa subiada, mano, painelzinho dela, ó, brabo, mas... Ô, Carlinho, galera, eu acho que vai gostar dessa, mas... Ah, petão também. Mas vamos dar uma olhada na Macan? Vamos lá. Vamos na Macan? Eu acho que é ela, hein? A Macan, galera, é mais barato do que essa daqui. Essa daqui, se eu não me engano, ela tá custando uma média de 600 mil reais. Já a Macan é um pouco mais barato. E é Porsche também, né, mano? Porque, ó, já vamos pra vocês terem um bizu na frente da Macan. A frente, mano. Ó a frentona dela, tá ligado, galera? Mano, é Porschezona o bagulho aqui. É braba. Só não é tão esportiva quanto a 911. Mas olha isso, mano. Ó os rodão também. Moleque. Vamos dar uma olhada nela ali dentro? Ó, legal. Aqui já é uma coisa... É, é mais cruzeiro, né? Aqui é mais cruzeiro. Mano, ô, louco. Ó, dá pra viajar aqui demais. Nossa, nem tem Porto Amado. Ó, pra praia. Vai, grava, grava. Pode ir? Vai, vai, vai. Meu Deus. Vai caber ou não? Agora vamos embora. Vai ficar aí agora. Vai ficar aí agora. Grava, grava, grava. Ó, aí, ó. Ó, mas cubil ali, mano. Vixe, cabe um monte de coisa ali, velho. Porque senão já ia ter que pagar a empresa, tá ligado? Só apertar? Só. É que você apertou junto na chave, ó. Nossa, nervoso, hein? Aqui na chave você já faz tudo. Ó a chave dela aqui, ó. É formado um carrinho, né? De uma Porsche. Bem legal. O que você acha dessa? Coneca! Mano, você tem que ver ali dentro. Tem que ver ali dentro? Você viu ali dentro já, Eduardo? Ó, vamos abrir, vamos abrir. Ó, galera. Mano, aqui que é a parte mais interessante do negócio, mano. Olha a parte de dentro dela. Detalhe, olha o tamanho desse teto, mano. Isso é bonito. Olha quem tá de volta, olha só espaçosa. Pô, cabe o Eduardo ali com as pernas esticadas. E aqui atrás, galera, ó. Um espação. Mano, ela é espaçosa pra caramba por dentro e, tipo, muito bonita. Porque, olha a interna, né? Toda, tipo, caramela. É caramela isso aqui? Caramelo. Caramelo. Mano, olha isso, velho. Vou colocar a chave aqui pra vocês verem, ó. Vem do lado esquerdo a chave. Todas as partes, né? Ó, ligou o som. Pisando o freio. Nacionar o freio aqui pra ligar. Nossa, olha o ronquinho dela. Olha a dorinha de banco. Ô, esse carro aqui, qual que é o motor dele? Seis cilindros, biturbo, 350 a cavalo. Seis cilindros, biturbo? É. Um carrinho assim, tipo, esse carro aqui parece a Q5, velho. É uma SUV, mas é uma esportiva. Eu vi num site, Carlinhos, não sei se é verdade. Que a Porsche pegou o esqueleto da Q5 e montou a Macan em cima dela. Não, é uma conversa montando. Será? Quer conversa? A Porsche é a Porsche, é a Audi Audi. É. Aí, rapaziada. Lembrando que tá com o escape original, não tá com o escape esportivo. Esse carro aqui dá pra deixar com o ronco igual o da Boxster, mais ou menos? Dá, dá. Só que mais grosso, porque é biturbo, né? É, é grosso. A Boxster não é... É o turbo, é diferente. É. Mas dá pra mexer. Esse aqui é a Macan Turbo, então. É. Biturbo, né, velho? Quer pegar o barulho de escape? Biturbo, hã? Quatro boquinhas de escape. Quatro bocas de escape. Vamos dar uma olhada aqui pro lado de fora de novo. Ó o console, galera. Ó, pra vocês entenderem melhor que console bonito. Mano, tudo caramelo. Aqui em cima, aqui, o tetão. Quer ver, ó? Vamos fechar o teto pra vocês verem, ó. Olha lá o teto fechando, ó. Vem ali a cortininha ali, ó. Aí. Ó. Ó que beleza. Olha aí, Eduardo. Ah, tem que ser, eu acho que tem que ser esse, hein? Nervoso, hein, mano? Agora sim a cortininha vem, ó. Vem, vem a cortininha. Nossa. Aí, ó. Lacrou. Salsão na noite. Tá bom. Pancada, hein, mano? Pancada, hein? O que vocês acham, mano? O que vocês acham? Sério, mano? Olha, lê isso, velho. Que nave, né, mano? Que nave mesmo. Vamos ver. Ai, ai, ai. Original ainda, mano. Originalzinha assim, hein? Imagina colocar uns capos nos carros. Já pensou? Meu Deus. Mano. Aqui você consegue fazer os pipocos também, velho. Os papéis. Mas parece que já tá estourando, já tá estourando. Já tá estourando. Você tirou o silêncio, você já vai. Mas tá no stage 1, tá tudo original. Tá original, tá standard. É, rapaziada. Igual eu tô falando pra vocês, mano. Não é à toa que eu tô batendo, batendo a tecla e voltando no Porsche. Olha que carro louco, que carro sensacional. Deixa nos comentários aí se vocês acham que eu deveria pegar um carro assim, mais alto. Eu acho que, tipo assim, daria pra mim curtir o conforto da Porsche, né? Os rolês. Daria até pra gente trollar as interesseiras de Porsche. E daria pra ficar com o Corvetão também, que é brabo demais. Mas, mano, eu amo o Corvetão. Falei pra galera que eu tô com dó de trocar o Corvetão. Não importa se for numa Panamera, numa Ferrari, um carro que for. Não, é. Eu gostei muito do Corvette. E agora que eu me acostumei com ele, sabe? É. Porque não tem nem um ano, né? Então, é bem recente aí. É, dá um tempinho. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se inscreve aqui no canal pra gente chegar em 13 milhões de inscritos, que vai ter novidade. E por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima vez. Nóis. Valeu. Ui.